Jesus faz uma declaração tão direta sobre sua identidade. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você.